Hoje vamos acompanhar o trabalho realizado no Instituto Mangueira do Futuro no Rio de Janeiro. O projeto existe há 26 anos e atende cerca de 4 mil pessoas que são diretamente beneficiadas com o esporte. O Instituto Mangueira do Futuro assumiu a responsabilidade pela gestão do programa, do Projeto Olímpico. Esse trabalho que a gente desenvolve com o esporte ao longo desses 26 anos, hoje a gente tem uma média de 4 mil pessoas diretamente beneficiadas do esporte, com práticas de futebol, natação, atletismo, basquete feminino, ginástica rítmica, levantamento de peso, futsal, atendendo a criança, adolescente, jovem, adulto, idoso, pessoa com deficiência. Eles não ensinam só o fundamento do esporte, eles ensinam as crianças a serem gente fora de quadra. Na comunidade o esporte que faz estudar, o Instituto Mangueira salvou muita criança. Eu sou prova disso, a gente é nascido e criado em comunidade, é muita dificuldade. Então quando você sai de lá e vem para um local como esse aqui, você sai um pouco daquela realidade, aquelas coisas ruins. O basquete me abriu várias portas, tanto para o lado profissional, de ser atleta, quanto para o lado pessoal. Formação de caráter, de como pessoa, de ter respeito ao próximo, de ter responsabilidades, de cumprir com os deveres, de saber os meus direitos, as minhas limitações. Minha filha faz ginástica aqui há 8 anos, para ela é tudo de bom, ela adora, ama e ela tem que estar aqui no horário, ensinar a professora, chama a atenção, né? Então tem a disciplina que tem que ser seguida e eu acho isso muito importante até para a vida, lá fora. Você ter disciplina tem que ter em tudo, né? O esporte ele precisa de pouco, mas a transformação dele é muito grande, muito grande. Eu passei por uma situação muito difícil na minha vida, eu perdi minha mãe com 12 anos, eu não sei se eu estaria bem hoje se não fosse isso aqui. O esporte me ajudou muito a superar isso, a me comportar, saber que tem as pessoas me ajudando do meu lado, confiavam em mim, sabiam que eu sou capaz de fazer tudo. Se eu determinar na minha cabeça o que eu consigo fazer, eu posso fazer, é só eu trabalhar para isso. A gente começou a trabalhar com a lei de incentivo já tem 5 anos, 5, 6 anos, e isso propiciou para o projeto um avanço muito grande. A gente saiu de uma média de atendimento de 2 mil pessoas, eu dobrei esse número, mais do que dobrei, porque eu não chegava nem a 2 mil pessoas. Então a gente avançou em todos os aspectos. A lei, ela vem verdadeiramente, não só para somar e agregar ao esporte de alto rendimento, mas a estruturas e trabalhos como o nosso, que também produzem grandes atletas que a gente já tem aí, que despontou no mercado. Eu tenho hoje na seleção brasileira de basquete feminino, 3 meninas que saíram daqui. Eu acho que isso é a prova concreta, real, das possibilidades e de tudo que o esporte gerou para eles. A ideia é essa, não só que ele seja um grande atleta, mas que ele dê continuidade à vida dele de uma forma bem sucedida. Saiba mais sobre as ações do Ministério do Esporte em www.esporte.gov.br e acompanhe a preparação do país para as Olimpíadas em Brasil2016.gov.br Ministério do Esporte, Governo Federal.